Oi gente, começando mais um vlogzão aí real pra vocês, inclusive acabei de acordar E hoje é sábado, o Bubu ainda não acordou, então vamos lá acordar aí Cadê o Bubu, Thorzinho? Hum? Cadê o Bubu? Bubu Oh, é... Bubu E agora tomei banho, gente, tomei banho e já me arrumei aqui pro dia de hoje E olha meu colar que lindo, tá tudo cheio de marca, né? Mas aqui tá escrito Mulher Virtuosa E olha minha pulseira também, gente, vou colocar essa pulseira aqui Aqui está escrito o versículo da Mulher Virtuosa Mulher Virtuosa, quem achará? O seu valor está de... Ao de Rubis Que tá escrito, né? E essas peças são da loja Light, tá bom? Fica aí a dica pra vocês Se você mora no Japão, essa loja vai mandar pra todo o Japão pra vocês O Bubu tirou todos os bancos, né? E lavou E já secou agora, né, Bubu? E o Bubu tá montando o carro agora E agora, gente, eu vou subir Vou pro meu quartinho de música Porque hoje é sábado Sábado sempre é o dia que eu tiro as músicas de domingo e de sábado Porque eu tenho uma memória muito fraca Aí se eu tiro no meio da semana Depois chega no domingo eu não lembro o que era pra fazer, entendeu? Na música Por isso que eu prefiro tirar no sábado As músicas E é isso E pronto, gente Terminei de tirar a música lá na bateria E agora eu vou fazer um estudo aqui Que minha igreja tem vários cursos da família aí, né? E eu tô fazendo curso de finanças na igreja E chama Crown Sábado a gente tá se reunindo, né? Pra fazer esse curso E falta mais um dia Que cada dia tem que fazer uma lição E falta mais um dia Que é hoje, né? Eu vou fazer esse último aqui E agora Muito bom esse curso, inclusive Se você quer ser rico Se você quer aprender A usar o dinheiro do jeito que Deus planejou Inclusive, na Bíblia Tem um montão de versículos falando sobre dinheiro Se você não sabe Porque Deus se importa com a nossa finança, né? De como a gente usa E é isso, gente A gente aprendeu a usar do jeito que Deus quer que a gente use Gente, viemos comer aqui no chinês, né? Que chama Gyoza no Oshou O nosso almoço Porque a gente aqui em Randa Fica vindo É uma revista de Randa, sabe? Aí Veio esses dois papéis Com o bonzinho, ó Que a gente pode comer o Gyoza de graça E o caralho E o franguinho aqui Fica metade do preço Então a gente veio aproveitar isso, né? Também A gente conseguiu reservar Tá cheio de gente Porque agora O horário de almoço Tá cheio de gente lá na frente esperando E ainda é sábado Aí a gente conseguiu reservar Pela internet Então uns 10 minutos antes da gente chegar Eu reservei Aí eu cheguei aqui E a gente já foi chamada Os tanques Tá cheio de gente esperando ali Muito bom, hein? E agora a gente veio no Jaco E ainda é bom Gente, voltamos Deixa eu mostrar minhas comprinhas aí Para vocês Eu comprei esse negocinho aqui De água para o cachorro, né? Porque o Thorzinho não tem Eu só fico carregando a vasilha E dando a minha água para ele Toda vez que tem que ficar jogando fora a água Olha isso, gente Eu comprei um cachecol para o Thorzinho Olha que bonitinho Vou botar no Thorzinho E comprei duas telas também De pintar Porque eu quero pintar Para voltar na minha casa Porque eu nunca acho o quadro que eu quero Eu vou fazer sozinho E um monte de chocolate Que eu não vou mostrar para vocês Coca-Cola saudável Na verdade, tudo que tem essa marca aqui, ó Quer dizer que faz bem para o corpo, né? E um suco 100% de frutas para mim E eu comprei lápis de olho Verde e amarelo Porque amanhã é eleição, gente Hoje é sábado e amanhã é eleição E vocês sabiam A gente também vota, né, Bubu? Vai ser minha segunda Bubu é a primeira vez Porque o Bubu ficava justificando O Bubu não tinha o título também E eu não O meu vai ser a segunda vez E a segunda vez que eu vou votar na mesma pessoa Comprei um OYATU também O suarzinho E é isso, gente Algumas coisas chatas também Que é esse ganchinho, ferramenta Precisa E agora a gente vai para o shopping Porque eu vou lá comprar minha roupa amarela Eu não tenho nenhuma camiseta do Brasil E camiseta do Brasil Comprar aqui no Japão é muito caro Então não tem condição de comprar uma camiseta do Brasil Então eu vou comprar uma blusa amarela Gente, voltamos do shopping Já fizemos nossas comprinhas ali, né, Bubu? Inclusive, se você quiser saber qual roupa que eu vou usar na eleição Ou que eu usei, né, porque vai postar depois Ou assista o próximo vlog Ou me siga no Instagram lá Que deve ter a foto lá O Bubu também comprou uma camisa verde lá Que não tinha amarela É que a gente está entrando no inverno, entendeu? Aí não tem muita coisa amarela, não Eu falei para a Amy que 22 vezes que eu não precisava de roupa Mas ela quis O Bubu comprou um café com leite para mim E para o Bubu também, né, Bubu? Do Family Mart E eu gosto desde aqui, ó Dessa embalagem transparente Essa tampa transparente Eu gosto muito Hum Tem leite quente também? Tem quente também? Leite quente Leite quente só Mas é isso, gente Eu vou deixando vocês por aqui Agora a gente vai embora para casa Se preparar para o curso Que eu mostrei para você que eu de manhã estava estudando, né? Que a gente vai ter o curso Depois vamos ter o Multidip Que é a rede de jovens da nossa igreja, né, Bubu? E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!